Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês. E no vídeo anterior nós falamos a respeito de calibre nominal e calibre real. E depois que você descobre qual é o calibre real da sua arma, é aonde você vai entrar para escolher o chumbo para a sua arma, tá? Então vamos lá agora, prosseguindo aquele vídeo. Fiquem até o final, por favor! Pessoal, então, eu tenho aqui as minhas pecinhas para me testar canos, né? São brocas de 5... esse aqui é um pedaço de broca que eu mandei usinar com a 5,38, tem a 5,4, a 5,5 e tem a 7,32. A 7,32 é para mim saber se é um cano de arma de fogo, tá? Porque existem os canos de arma de fogo também que eu já recebi e essa broca aqui entra certinho. Então são canos que aceitam calibres maiores, né? Que é o .22 que vocês conhecem aí, que são as LRs. Então essa broca 7,32 geralmente dá para você testar para saber o calibre da arma de fogo, tá? Porque as outras brocas passam direto, tanto a 5,5 quanto a 5,4, mas a 7,32 dá para mim saber qual é o chumbo que pode ser usado nela. Eu já recebi canos de armas de fogo aqui para fazer esse teste, só o cano e eu não tenho coragem de colocar uma arma de arco-primido, porque é muito caro esses canos, difícil de achar. O último cano que chegou para mim aqui o cliente tinha pago R$ 1.500,00 no cano, cano lindo, maravilhoso, mas R$ 1.500,00 sai fora do meu orçamento, mas mesmo assim nós montamos uma caçadora para ele, para ele tirar chumbos pesados, ou seja, chumbos de arma de fogo, ou seja, quando você faz a coquilha lá, ele entra certinho e a broca é a 7,32, tá? Beleza? Agora, vamos falar o seguinte, muita gente ficou curioso, tenho certeza que ficou curioso, e as outras PCPs? A 34410, vamos fazer o teste nela? Isso aqui é aquela broca de 5,38, ó. Vai lá dentro, né? Beleza? Vamos agora com a broca 5,4, ó. No wire, ele entra só um pedacinho aqui no wire. Então, como vocês podem ver que a broca é 5,4, eu posso usar o chumbo de 5,42, né? Então, vai se dar bem aqui nesse cano. Agora, o de 5,5, olha só, nem entra, nem começa aqui. Então, essa arma aqui, a T4410, ela só vai atirar com chumbos de no máximo 35 grans, no máximo. Porém, o magazine dela não permite que você coloque esses chumbos aqui, tá? Chumbos pesados aqui. O magazine dela é estreito. Então, o máximo que você vai colocar aqui é o chumbo de 28 grans. O chumbo de 28 grans vai entrar aqui no magazine e vai sair perfeito nela, tá? Então, vai ficar bom. E vocês também, com certeza, estão curiosos a respeito da Sumatra, né? E vamos lá começar o teste aqui, ó. 5,38, tá? Ó, caiu lá embaixo. E vamos voltar aqui. Vamos agora para 5,4. Ó, 5,4 caiu lá embaixo. Vamos na 5,5? Vou colocar aqui, ó, 5,5. Só vai até um pedaço. Isso quer dizer o quê? Você viu que o 5,4 foi até aqui. Então, a Sumatra atira chumbos muito pesados. Até 55 grans a Sumatra atira com facilidade. Porque o cano dela é 5,5, né? E você pode colocar até 5,52, 5,53 ou até 5,56. Eu já fiz o teste na Sumatra e ele vai embora, tá? O chumbo não fica no cano, não vai embora. Só que é uma arma especial, tá? Altíssima potência. A Sumatra é um espetáculo de arma. Eu gosto muito da Sumatra. É muito top a Sumatra, tá? Mas hoje, pessoal, graças a Deus, nós já temos todos esses canos aqui. O cano de 5,4 que sai original da caçadora, tá? Você pode atirar até o chumbo de 35 grans. E também temos os canos de atirar slugs, que são de 5,5 exato. Então, hoje nós temos uma arma. De acordo que você escolhe o cano, você pode atirar qualquer tipo de chumbo, qualquer peso de chumbo. Basta você saber o cano que você vai usar na caçadora, né? Você pode escolher o cano original 5,4. Ou você pode pegar um cano de slug. Vai pagar mais caro por isso. Mas você vai poder atirar chumbos muito pesados. A partir do momento que você determinou o calibre real da sua arma, é onde você começa a escolher os chumbos. A indústria, a grande indústria, não fabrica os chumbos pesados acima de 35 grans, não. A maioria vai até 35 grans igual o chumbo JSB Monster, que é de 34 grans, tá? Como no Brasil a gente tem o problema de restrição com arma de fogo, que é muito difícil você transportar, é muito difícil você adquirir uma arma de fogo, a gente evoluiu na caçadora, a gente começou a investir na caçadora. E hoje a caçadora, ela chega a superar uma arma de fogo 22. Ela supera uma arma de fogo 22 tranquilamente. Mas a gente precisa de chumbos de qualidade, chumbos pesados, para que você possa extrair o máximo desempenho, o máximo rendimento da caçadora. E eu mesmo também digo da Sumatra, tá? Mas a partir do momento que você descobriu o calibre real, é onde você começa a escolher os chumbos. Esses chumbos pesados, ou extra pesados, que eu vou chamar assim, são chumbos que você não encontra na indústria em geral. São chumbos ou que a CO2 Brasil produz, ou que o Sheik produz, um abraço para o Sheik e o Sheik também produz chumbos pesados. Tem o Charles que produz chumbos pesados, tem o Ivo que produz chumbos pesados. Então acontece o seguinte, hoje a gente está investindo, o pessoal de customização, que é o que eu chamo assim, que somos nós que customizamos arma, a gente começou a investir em chumbos pesados. A gente hoje na CO2 Brasil, a gente tem uma quantidade tão grande de chumbos pesados, que fica até difícil escolher, tá? Eu tenho todos aqui, vou mostrar todos para vocês, e vou falar chumbos por chumbos para vocês. Vamos então até o final, que eu vou mostrar esses chumbos, vou trazer aqui, vou mostrar os chumbos aqui, que eu costumo testar nessas armas, e geralmente eu falo, se chumbo vai bem, se chumbo não vai bem, olha, não coloque nessa arma, você vai te dar dor de cabeça, tá bom? Vamos lá então? Bom pessoal, depois que você descobre o calibre real do seu cano, é onde você começa a tomar as decisões de qual chumbo você vai utilizar. Vocês podem ver que esses aqui são todos chumbos de indústria, esse aqui também é chumbo de indústria, esse aqui é chumbo de indústria, esse aqui é chumbo de indústria, tá? Esses daqui para cá é tudo chumbo slug, tá bom? Então esses aqui são a maioria dos chumbos que vocês vão ver no mercado, pode ver que tem vários modelos, vários tipos, né? Tem muitos aqui. Tem até do nosso amigo Shake aí, ó, um abraço para o Shake, tem um do Shake aqui também, que eu considero o Shake uma indústria, porque ele está há muito tempo no mercado, os chumbos do Shake é excelente, ótimo os chumbos do Shake. Mas vamos pegar um que muita gente tem curiosidade, que é esse aqui, ó, o chumbo heavy de 18g, tá? Esse chumbo vai bem em qualquer carabina, de qualquer calibre, não importa o calibre real da sua árvore, não importa o calibre real da sua árvore, esse chumbo vai bem. Mas eu vou explicar um detalhe desse chumbo. Esse chumbo tem uma saia muito fininha, vocês podem ver aqui que é uma saia muito, muito fina mesmo, e esse chumbo com essa saia aqui, ele se molda em qualquer cano, qualquer cano, independente do calibre real. Mas a cabeça dele tem o mesmo tamanho da saia? Não. Eu tenho esse equipamento aqui, para medir o tamanho da cabeça do chumbo, ó, 5.48, 5.49, 5.5, 5.51. Então, a cabeça desse chumbo, ele tem 5.51, mas a saia dele é maior. Ó, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, ele não passou. Por isso que esse chumbo, ele se molda em qualquer tipo de calibre real, ou seja, a saia dele é fininha, né, bem fininha a saia dele. Então, ele entra certinho no 5.5 ou até mesmo no 5.48 e tal, porque ele não tem tanta garra aqui, porque é bem fininha a cabeça dele aqui, e a saia se molda. Por isso que esse chumbo é muito bom em qualquer calibre, justamente essa saia dele aqui ajuda muito, e é muito difícil achar um chumbo com uma saia tão perfeita dessa, tá? Então, vou botar aqui, colocar aqui. Vamos lá. Esse chumbo aqui é o chumbo Eugene, ou você vai achar ele também com o nome de Samyang, ou você vai achar ele também hoje com o nome de Seneca. Cada hora os mundos o nome. Mas esse chumbo aqui é um chumbo de 32 brains. Ele só perde para o JSB Beast, que pesa 34. O chumbo comprido, tem... A cabeça dele aqui tem três tipos de micro saia, e tem aqui a saia real. Vocês vão ver que nem no 5.48 ele entra, ó. Aqui não entra, aqui não entra. Vou pular lá para o 5.55. Nem no 5.55 a cabeça dele entra, né? O 5.56 não entra, e o 5.57 ele não entra também, tá? Então, ele é um chumbo com uma saia bem grossa, uma cabeça bem definida aqui, mas ele pega pouca garra. Então, ele entra em qualquer cano que você colocar. Se você colocar um cano de 5.4, ele vai embora. Ele vai embora mesmo, e tem muita precisão esse chumbo aqui. Mas esses aqui são chumbos de indústria, tá? São chumbos de indústria. Então, todos esses aqui são chumbos de indústria. Chumbo de indústria, chumbo de indústria, chumbo de indústria, chumbo de indústria, tá? Então, vamos colocar aqui para nós abrir espaço. Vamos colocar do lado aqui, tá? O que interessa para a gente é os slugs. Esse slug aqui é do nosso amigo lá dos Estados Unidos. Tem vários pesos, vários comprimentos. É o do Bob, tá? Do Bob lá, ele tem chumbos pesados. Vamos pegar aqui o mais pesado que ele tem, que é esse aqui de 55 grains, ponta oca. Esse chumbo aqui é muito bom. Ó. 5.57, tá vendo? Ele passa. 5.56, ó. Passou também. 5.55, ó. Passou também. 5.54, passou também. 5.53, ele já não passa. Mas pode ver que a maioria da cabeça dele aqui, ó. A maioria da cabeça dele aqui está para fora. Tá vendo? Olha que maravilha. Então, o que ele agarra é só uma pequena saia aqui. Então, qualquer calibre 5.5, atira ele. No 5.4, já é complicado, tá? Mas são chumbos caros que você sempre tem que importar. Mas, tá lá o nosso amigo Bob. Ele vende esses chumbos aqui lá nos Estados Unidos. Temos também nosso outro amigo aqui, o Nielsen. Também faz chumbos maravilhosamente. É um chumbo que eu gosto muito dele, que é esse aqui, ó. Esse aqui é de 40 grains, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É um chumbo chamado Bob's Tail. Eu acho que é assim que fala, tá? Bob's Tail. A saia dele é desse jeito, ó. E ele é ponta uca também. Tá vendo aqui? Vamos começar aqui por 5.5. Ó, ele nem passa o 5.5. 5.51. 5.52. Se você dá uma forçadinha, vai. Então, esse chumbo aqui é de 5.52. Não sei se está focando aí. Ó, esse é de 40 grains. O chumbo é muito bonito. Tem essa cauda aqui diferenciada, essa saia diferenciada aqui, chamada Bob's Tail, né? Mas ele é de 5.52. No .53, ele passa direto. Vocês podem ver que ele não tem saia, tá? Mas, ele só dá uma pegadinha aqui no final. Esse formato aqui é para carabinas de alta potência. Mas, quando sai do cano, a coroa joga o ar lateral. Ele mantém uma trajetória muito retilínea. E ele tem aqui esse ponta uca que é bom também. Eu gosto desse chumbo. É caro, mas eu gosto. Então, está aqui o nosso amigo aqui. Eu chamaria de Nelson, né? Mas, é Nielsen, tá? Mas, está aqui. Ele manda para o Brasil, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos. Pode comprar com ele. Ele manda para o Brasil, tá? Agora, eu vou falar a respeito de uma linha que a gente está lançando. Essa linha aqui é a linha popular. Exclusiva a nossa, tá? Aqui são chumbos de 20 grams que tem saia. Ó, vamos colocar aqui no .56, ó. Nem em .57 ele entra, tá vendo? Só que ele dá um pouquinho a garra aqui. Esse chumbo aqui é muito bom para caçadora. Logo, eu vou fazer vídeo. Isso aqui é exclusividade nossa, tá? São chumbos com saia, bem bacana. Chumbos baratos. Aqui são chumbos bem baratos, mesmo chamados chumbos populares, tá? Que a gente vai lançar logo. Mas, o que vocês realmente querem saber, está aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está aqui. Que é o que interessa na nossa conversa aqui, ok? Pessoal, desse lado aqui tem chumbo pesado. Desse lado tem chumbo extra pesado, tá? O que eu considero chumbo pesado? Acima de 25 grams eu considero chumbo pesado, tá? Não é qualquer caravina que atire chumbos acima de 25 grams. Então, nós temos essa linha de chumbo aqui, ó. Olha para vocês verem que coisa mais linda. Todos esses chumbos aqui são acima de 25 grams, tá? Esse aqui é de 28 grams. Tá vendo aqui? 28 grams. Chama Top Magno, né? De 28 grams. Tem ponta oca e tem saia. Esse é um chumbo muito bom. Vocês vão gostar dele. Vou colocar aqui no 5.52, ó. Ele não vai. 5.53, ó. Olha só. Só agarra a sainha, tá vendo? Só agarra a sainha. Ele fica quase todo fora aqui, ó. Tá vendo? Quase todo fora ele fica aqui. Ele é de 5.53. Mas só a sainha aqui. Só essa parte de cima, tá? Olha lá. Ele vai embora. Então, esse chumbo, ele sai em qualquer caravina de 5.4, tá? Que é o teste lá da broca. Então, ele sai. Então, nós temos aqui o Top Magno de 28. Ele vai em qualquer uma. Temos também aqui o Diabolu, que esse aqui é bem maciço. Ele é de 25 grams também. Vamos colocar aqui, deixar aqui nessa posição que eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. 5.52. Olha lá. 5.53, tá vendo aqui? 5.53. Então, ele só pega a sainha aqui, ó. Só a sainha aqui. Só um pedacinho da sainha, ó. 5.53. Então, esse chumbo aqui também sai em qualquer caravina 5.4, tá? Vamos pegar um outro slug aqui. Esse aqui, ó. De pontinha oca aqui, ó. Também. Vamos lá, aqui, ó. 5.53, ó. Só fica a sainha. Ele é um pouquinho mais grossinho, um pouco, ó. 5.54. 5.55, 5.56, 5.57. Ó, mas quase todo ele sai. Então, esse pedacinho aqui, o cano 5.4, não segura ele não. Vai embora, tá? Tem aqui o top match de 20 grans, 21 grans, é 20 grans, se eu não me engano. Ó. 5.53 é a saia dele, ó. Fica praticamente todo pra fora, não sei se vocês conseguem focar. Então, essa linha aqui é a linha pesada. Essa linha aqui é a linha pesada. Só a gente tem, só a gente tem. Tirando esse aqui, que esse aqui é industrial. Esse aqui é o Eugênio, tá? De 28. Mas essa linha aqui, que eu chamo linha pesada. Eu deixo isso aqui pra me comparar os chumbos, tá? Deixo isso aqui pra comparar os chumbos. Isso aqui eu chamo de linha pesada. Vai até 30 grans, tá? Então, são chumbos pesados. Sai em qualquer carabina de PCP. Qualquer carabina de PCP, se você colocou esse chumbo aqui, ele sai, tá? Mas vamos pra outra linha de chumbo. Que é o que vocês têm curiosidade, que vocês, que eu chamo. Que eu chamo a linha de chumbo extra pesado. São esses daqui, ó. São todos chumbos acima de 25 grans, tá? Vamos aqui começar com o chumbo que a gente vende muito bem. Que é o pancada 38. Olha isso aqui, pesa 38 grans. Vamos ver o calibre dele. Ó, 5.52. 5.53, tá vendo? Ele entrou lá. Tá vendo por que que ele vai bem? Ó. Tá vendo que ele vai bem? Fica quase todo pra fora lá. Ó. Tá vendo? Só um pedacinho aqui da saia dele que segura. Né? Então, esse chumbo aqui sai em qualquer carabina de 5.5. Qualquer carabina de 5.5. Vamos pegar esse outro slug aqui, top slug. Vamos ver a saia dele, ó. 5.53, ó. Tá vendo? 5.54 passa direto. Então, vocês podem ver que ele só agarra. Ele só agarra o finalzinho lá, ó. Ó. Ele só agarra um finalzinho. Então, qualquer cano de 5.5, ele vai embora. Olha, tem esse aqui que eu gosto muito. Eu gosto muito desse aqui. Esse aqui é um ponta oca de 35 grams. Olha só. 5.5. Ó. 5.54, ó. Ó lá. Então, ele sai também, né? 5.53, deixa eu colocar aqui, ó. Ó. 5.53. Ele sai com qualquer arma de 5.5, calibre real. 5.5, tá vendo? Tem esse aqui que tem a ponta de aço, né? Mas vamos nos deter aqui. Não vou ficar falando de cada um, que fica complicado. Vamos deter porque eu chamo de extra pesado. Esse de 36 grams. Esse de 42 grams. E esse aqui de 50 grams. Vocês vão ver que é o mesmo slug, só que com peso diferente. Então, esse aqui de 36 grams é muito bom, tá? Tá aqui de 36 grams. De 42 grams, feito sob encomendo. E esse aqui de 50 grams, também feito sob encomendo. Olha só que eu vou mostrar pra vocês. Todos eles tem ponta uca. Todos eles tem saia, né? Vamos colocar aqui no 5.52, ó. Ele passa no ponto 52 e só fica tipo uma pequena saia passando ali, ó. Tá vendo ali? Então, ele vai muito bem em qualquer cano de 5.5. É, ó. Ó, no 5.51, ele já não entra, tá? Olha, só vai uma pontinha lá, tá vendo? E se eu forçar aqui, eu extrago o meu equipamento. Vamos pegar o de 42 grams. Ó, mesma coisa. Ele vai travar ali, né? Vamos no 5.52. Ó, ele vai passar quase que direto. Vai ficar só pela sainha ali, ó. Só pela pequena saia. Tá vendo? Se eu puxar aqui, eu tô forçando, ok? O de 50 grams é a mesma coisa. 5.52, ó. Tá? 5.52. Se a gente fizer ele menor, é o caso aqui... É o caso aqui do de 28, ó. Ele fica aqui também, né? E segurando ali, ó. Olha o tanto aqui que ele passa, ó. Só a pequena saia. Então, o de 28, ele passa em qualquer cano, inclusive de 5.4, tá? 5.4. Esse aqui, eu testei, também vai no 5.4, só que ele perde velocidade. Ou seja, ele, em vez de ganhar velocidade, ele perde. Então, eu recomendo para cano de 5.5. Então, estão aqui os novos top magnum que estão desenvolvendo aí, que estão sendo produzidos para vocês. Então, este outro top magnum aqui, este outro aqui, sem saia, que é ponta maciça, esse vai ser desativado. Esse não vai ser mais vendido, tá, pessoal? A gente não vai trabalhar mais com ele, a não ser que seja encomenda, tá bom? Então, também sai em qualquer carabina, porque só a saia dele tem 5.52, o 5.53 vai muito bem nas carabinas de alta potência. Para vocês usarem estes chumbos aqui, são chumbos todos mega pesados, vamos dizer assim, são chumbos muito pesados. Você tem que ter um cano de 5.5 exato. Pergunta, minha carabina, qual o calibre é? Não sei, rapaz, qual é o calibre da sua carabina. Você que tem que descobrir. Infelizmente, não tem como eu saber qual é o calibre de toda a carabina. Por isso que quando você não sabe o calibre da sua carabina, a gente só recomenda estes chumbos aqui, só estes. Porque eu sei que estes chumbos saem tanto no 5.4, quanto no 5.5. Estes não. Estes aqui, realmente, o cano tem que ter 5.5. Então, se você não sabe o calibre da sua carabina e você não tem interesse em saber, só este chumbos eu recomendo. Este outro aqui, só para quem realmente sabe o calibre do cano ou realmente tem uma carabina muito forte para empurrar. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí na decisão, na escolha dos chumbos. E depois a gente vai começar a fazer vários vídeos com vários chumbos aí que eu acho que vocês vão gostar. Vou mostrar aqui para vocês também meus chumbos de 9 milímetros, tá bom? Está aqui. Para vocês verem aqui, ó. Todas estes chumbos aqui são de 9 milímetros. Tem aqui o slug, que é de 78. Tem esse aqui pesadão. Tem esse aqui também, que é feito. Se vocês querem saber como eu produzo estes chumbos aqui, porque estes chumbos aqui são todos, são chumbos que eu faço. Deixe o seu like, deixe o seu joinha ou peça aí na descrição. que eu vou mostrar para vocês como eu produzo estes chumbos aqui. Sou eu mesmo que faço, tá bom? Está aqui. Nossos chumbos de 9 milímetros. Valeu? Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.